Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós estamos inaugurando uma nova série de vídeos contemplando temas de história, geopolítica e também de atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui da nossa cidade de Cuiabá e também ao público em geral, aos amantes do conhecimento. Bom, eu espero que vocês gostem desses conteúdos e se por acaso vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem o like para que o vídeo ganhe relevância. Bom, e sem mais demora, já vamos dar início aí à nossa primeira aula. Façam bom proveito! Bom, pessoal, na aula de hoje vamos estudar aí sobre a biografia de Dona Maria I, a Rainha Louca. Maria I, apelidada de A Piedosa ou A Louca, foi a Rainha de Portugal e Algarves de 1777 a 1815 e também Rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves a partir do final de 1815 até a sua morte. A partir de 1792, seu filho mais velho, o João, atuou como regente do reino em seu nome devido à sua doença mental. Era a filha mais velha do rei I e sua esposa, a infanta Mariana Vitória de Espanha. Maria nasceu a 17 de dezembro de 1734 no Paço da Ribeira, em Lisboa, Portugal. Seu nome completo era Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança. Foi a segunda filha de Dom José de Bragança, então príncipe do Brasil, e sua esposa Mariana Vitória de Borbom, infanta de Espanha. Quando seu pai subiu ao trono em 1750 como Dom José I, Maria tornou-se sua herdeira presuntiva e recebeu os títulos tradicionais de princesa do Brasil e duquesa de Bragança. A continuidade dinástica da casa de Bragança ficou assegurada com seu casamento com tio Pedro de Bragança, que subiria ao trono como Pedro III de Portugal. Seu primeiro ato como rainha, iniciando um período que ficou conhecido como a Viradeira, foi a demissão e exílio da corte do Marquês de Pombal, a quem nunca perdoara a forma brutal como tratou a família Távora durante o processo que os condenaram à morte de forma bárbara. Rainha amante da paz, dedicada a obras sociais, concedeu asilo a numerosos aristocratas franceses, fugidos ao terror da Revolução Francesa. Era, no entanto, dada a melancolia e fervor religioso de natureza tão impressionável que quando ladrões entraram em uma igreja e espalharam hóstias pelo chão, decretou nove dias de luto, adiou os negócios públicos e acompanhou a pé, com uma vela, a procissão de penitência que percorreu a cidade de Lisboa. A 5 de janeiro de 1785, promulgou um alvará impondo pesadas restrições à atividade industrial no Brasil, como, por exemplo, a fabricação de tecidos e outros produtos. Durante seu reinado, ocorreu o processo, condenação e execução do alférez Joaquim José da Silva Xavier, com o que conhecemos como Tiradentes. Mentalmente instável, desde 10 de fevereiro de 1792, foi obrigada a aceitar que o filho tomasse conta dos assuntos de estado. Obcecada com as penas eternas que o pai estaria sofrendo no inferno, por ter permitido a Pombal perseguir os jesuítas, o via como um monte de carvão calcinado. Em 1799, sua instabilidade mental se agravou, com os lutos pelo marido Pedro III e seu filho, o príncipe herdeiro José, duque de Bragança, príncipe da beira, príncipe do Brasil, morto aos 27 anos. A família real portuguesa transfere-se para o Brasil devido ao receio de ser deposta. A semelhança do que ocorreram nos países recentemente invadidos pelas tropas francesas. A família real foge para o Brasil a 13 de novembro de 1807, deixando Portugal à mercê do invasor. Bom, pessoal, aqui cabe uma observação. Desmistificando a ideia da fuga da família real para o Brasil, outra vertente historiográfica entende que esse processo foi, na verdade, uma espécie de transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Isso permitiu ao Estado português a preservação de seu império colonial, ao mesmo tempo em que restringiu a conquista francesa a meramente a ocupação do território de Portugal, já que a administração e o governo passarão a operar a partir da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma elaborada estratégia geopolítica e não uma simples fuga, como destacado no senso comum da historiografia brasileira. Quando Napoleão foi derrotado, em 1815, Maria e a família real encontravam-se ainda no Brasil. Dos membros da realeza, porém, foi a que se manteve mais calma, chegando a declarar Incapacitada, Maria viveu no Brasil por oito anos, sempre em estado de infelicidade. Ela morreu no convento do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de março de 1816, aos 81 anos de idade. Após as cerimônias fúnebres, seu corpo foi sepultado no convento da Ajuda, também no Rio de Janeiro. Com sua morte, o príncipe regente João foi aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, após o retorno da família real para Portugal, seus restos mortais foram transladados para Lisboa e sepultados em um mausoléu na Basílica da Estrela, igreja que ela mesma mandou erguer. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim de mais essa videoaula. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem o like para que o vídeo ganhe relevância. Até a próxima! Muitíssimo obrigado!